Parar de ver a rede social do ex ou da ex. Para de stalkear. Isso vai acabar com você. Não tem nada a ver com o outro. Entende? Além de tudo, se a pessoa descobrir, ela vai subir no pedestal, só vai atrapalhar e destruir ainda mais as suas chances. Então, começa a abrir. Então, lembre-se, permitir o luto. Aceitar que terminou nesse momento que você vai construir algo novo. Sim, foque no futuro. Tire tudo que vai lembrar dele, o máximo que você puder. Não stalkeie. Fique livre disso nesse momento. Em paralelo, mergulhe numa transformação. Desapegar. Aprender a se amar. Ser feliz. É uma decisão. Então, você tem que parar, por exemplo, de estimular a sua mente com as coisas que vão te trazer dor nesse momento. O que significa? Significa que você tem que tirar, nesse momento, todas as lembranças que trazem da pessoa o máximo que você puder. E uma delas, por exemplo, parar de ver a rede social do ex ou da ex. Para de stalkear. Você vai acabar com você. Não tem nada a ver com o outro. Entende? Além de tudo, se a pessoa descobrir, ela vai subir no pedestal, só vai atrapalhar e destruir ainda mais as suas chances. Então, começa a abrir. Então, lembre-se, permitir o luto. Aceitar que terminou nesse momento que você vai construir algo novo. Então, sim, foque no futuro. Tire tudo que vai lembrar dele, o máximo que você puder. Não stalkeie. Fique livre disso nesse momento. Em paralelo, mergulhe numa transformação. E, por último, escreve aí mais uma vez. Eu vou assumir a responsabilidade da minha felicidade. Escreve aí. Eu vou assumir a responsabilidade da minha felicidade. Ninguém é responsável por te fazer feliz. Eu vou falar isso até a minha morte. Se Deus quiser, vai aqui 100 anos. Cara, ninguém é responsável pela sua felicidade. Só você. Se você hoje está passando por isso, aceita, passa pela dor, vamos ressignificar, mas vai ser feliz. Seja feliz, porque aí você vai conseguir, inclusive, ter uma relação feliz, extraordinária. Uma relação realmente incrível, de valor, com harmonia, porque você sabe quem você é. E o que eu gosto de trabalhar? Porque é o seguinte, muitas pessoas acham que a mudança vai demorar muito. que demora anos para você conseguir ressignificar o seu subconsciente, mudar o seu emocional, o seu comportamento. Galera, desculpa, não demora. Isso é uma coisa que vem falando, as pessoas vêm falando para você e você acreditou. Entende? Tempos e tempos infinitos que parecem que nunca se resolvem, que você tem informação, mas nunca sai do lugar. não é assim que funciona. E tem uma das coisas que, inclusive, a própria neurociência já comprovou que a velocidade de mudança pode ser numa batida de um coração se você souber aceitar e, na verdade, acessar. você precisa e merece tomar a decisão de evoluir e se libertar disso. Se você está com aquela crença de que o homem não presta, nada dá certo, as pessoas não são confiáveis, eu não consigo, não quero sofrer, é melhor ficar sozinho do que ficar com traste. Tudo isso são crenças que estão destruindo você. Nada disso que eu falei é uma verdade absoluta. Ah, Luciano, ele já colocou o perfil dele como solteiro. Superou? Está olhando o perfil dele para quê? Gente, pelo amor de Deus, isso é um dos erros mortais. Um dos erros mortais. quando você começar verdadeiramente, quando você começar verdadeiramente entender essa liberdade emocional, pessoal, vem comigo, para um pouco, arruma sua postura. Tem gente que deve estar deitado, arruma sua postura por cinco segundos. Arruma sua postura e respira fundo comigo, ó. Mais uma vez, respira comigo. Abre o peito, levanta a cabeça. Como você se sente trazendo vida de novo para você? Minimamente. como você se sente? Percebe, pessoal? Comece a cuidar de você. Quando você respirou e eu pedi para você respirar e estava acompanhando, estava fazendo uma respiração junto com você, você tirou o foco da dor em um momento, você trouxe vida. Não é à toa que a gente tem dois momentos de respiração. Por que que a gente tem aquela, aquela, vamos dizer assim, procedimento, um protocolo quando o bebê nasce? Lembra antigamente? Dá um tapinha na bunda do bebê porque ele chora. Por que ele chora? Por que precisa chorar? Porque ele precisa vir ao mundo e trazer vida para a vida dele, para o corpo dele. E como é que ele faz isso quando ele chora? Quando ele faz ele faz o quê? Ele inspira. Então, a inspiração enche o pulmão, enche a nossa vida de vida. Quando você está em dor, quando você está em dor, o que que acontece? Você fica com a respiração rasa, você nem lembra de respirar direito e na dor você começa o quê? Suspirar. Quando a pessoa vai morrer, o que que as pessoas dizem? Ele deu um último, suspira. Então, quando você faz assim, ó, cabeça de negação, cai o corpo, cai a cabeça e você suspira. Você está drenando vida do seu corpo e acabando com isso. Levanta a cabeça e respira. Apenas começa a respirar. Volta a respirar. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Muito bem, galera. Muito bem. A gente só vai ter uma vida ruim se assim a gente permitir. Não vai ser fácil, pessoal. Eu não promovo aqui nada de ilusão, pílulas mágicas, fórmulas mágicas. se você está procurando algo mágico que vai resolver sua vida em um estalar de dedos, definitivamente você está no canal errado. Agora, se você está procurando ter uma vida como nunca antes, estruturada, profunda, baseada num emocional inabalável, baseado num intelectual, numa sabedoria que vai te trazer muita diferença e numa conexão com Deus, com a sua fé em você, em Deus, como nunca antes, e quiser arregaçar as mangas para construir isso dentro de você e da sua vida, passar a desfrutar de algo extraordinário, aí sim você está no lugar certo. Aí sim você está no lugar certo. Esses dias, mais uma vez, tentava falar para vocês que eu faço anúncio com convite para o pessoal trabalhar. E uma das pessoas colocou assim no comentário, juro para vocês, vou falar para vocês, a galera, a pessoa colocou assim para mim, por acaso você nunca foi processado por ficar dando esse golpe? Interessante, não é? Você falou, nossa, que absurdo, tal, se é uma pessoa falar isso, não, ela tem o direito de pensar o que ela quiser, ela tem o direito, porque, na verdade, o que a pessoa promove fala muito mais do que está dentro dela do que sobre mim. E é o que eu sempre digo, o que me incomoda na outra pessoa, normalmente, é o que está faltando em mim. Então, o fato de eu estar abundante, ajudando, prosperando, incomoda ela. Então, é mais fácil ela gritar que isso é um golpe. sabe o que aconteceu? Eu só vi esse comentário um bom tempo depois, na época das milhares de comentários que vem. E aí, tinha um outro comentário dela mesma, dessa mesma pessoa. E sabe o que ela falou? Luciano, me desculpe, eu não tinha visto o seu conteúdo ainda, estou acompanhando. E está me ajudando demais. Eu não quis dizer o que eu disse antes, eu só não sabia como que era o seu trabalho. olha que interessante, quando a pessoa se permite se abrir para o novo, para algo diferente, e se permite olhar para aquilo como uma verdade, ela mesma começou a se desbloquear. O que acontece é que as pessoas atacam o desconhecido sem nunca se aprofundar. Tem muita gente sacana por aí, tem muito golpe, sim. Eu estou em paz, graças a Deus. Porque eu vejo e sinto que eu estou simplesmente vivendo a missão e o propósito que o meu pai, que Deus, colocou no meu caminho. eu vejo e o meu pai, eu vejo